Música Nesta quinta-feira na Casa do Gaúcho, na capital, durante a sétima-feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Profissional e do Ensino Médio Politécnico, foram premiados os projetos vencedores dos 79 concorrentes, divididos em 13 eixos tecnológicos. A feira contempla alunos da rede pública e das instituições parceiras do Pronatec. O objetivo é incentivar as escolas e os alunos que estão produzindo conhecimento novo nas escolas através da pesquisa. Então é uma forma de mostrar ao Rio Grande o que as escolas estaduais estão produzindo, valorizar os nossos alunos e nossos professores e eles também poderem trocar as suas experiências. O evento mostra a qualidade e a potencialidade da rede pública quando ela é incentivada. Uma das vencedoras do projeto, a Escola Técnica Estadual Aquilino de Santos, de Santo Antônio das Missões Interior do Rio Grande do Sul, entre os projetos apresentados pelos alunos está um que trabalha a produção de húmus numa perspectiva agroecológica. Esse projeto a gente vem desenvolvendo desde o começo do ano, devido a falta da dupla orgânica que nós sentimos na nossa escola. Pela primeira vez nós conseguimos classificação com o primeiro lugar nas MEPs e estamos com três trabalhos aqui na FECETEC. É muito bom que para nós, professores, nós somos apenas fluentes aos alunos. Eles fazem o trabalho, eles são perseverantes, eles são lutadores, eles têm otimismo, eles continuam o nosso trabalho, não param nunca. Qualquer um dos trabalhos não para, é contínuo. Já vamos chegar lá, continuar o projeto, ano que vem continuar também e sempre caminhando cada vez mais. Técnica Estadual Aquilino de Santos